O que é importante, né? Imagina. Vou dizer, faça uma noite comigo aí, você vai te comigo. Olha, aí não quer ter a toma de namorador, né? Acaba que eu não pergunto para o seu filho porque ele é casado. Olha, não tem problema, não tem problema. Sua, 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 o que é ele fazer? Eu durmo, durmo de coleca. Um coleca com uma camisa, né, tá? Já tá, pode comprovar isso aí. Mais uma pergunta. Então, Isabel, depende da crítica, né? Uma crítica construtiva, não. Agora, se for uma crítica, falar mal, né, da pessoa, fazer tutar a imagem, eu costumo muito tutar, entra no ouvido e sai no outro. Mas, em geral, eu costumo mudar mais o ouvido das pessoas que não ficam elogiando muito, não. Eu presto atenção mais, às vezes, nas pessoas que falam a verdade. Então, você pode melhorar nisso, você pode mudar aquilo ali e tal. Se eu não gostei...